Oi pessoal, hoje a gente vai preparar um hambúrguer caseiro, muito delicioso, suculento, gostoso, perfeito, tudo de bom, porque né, quem aí não gosta de um bom hambúrguer? E nós vamos fazer uma maionese caseira pra acompanhar, deliciosa. Eu já tenho a carne moída, eu tô usando um patinho, mas você pode usar outras carnes também, tá? A gente vai misturar aqui, cebola picada, farinha de rosca ou farinha de pão, um ovo inteiro, vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta, pimentinha do reino, e um pouquinho de salsinha, a gente usa a nossa super tesoura de picar ervas, e é opcional né, a salsinha. Eu coloco pra dar um verdinho e um frescor no nosso hambúrguer, e aí a gente mistura até ele ficar no ponto que a gente quer. Se você for fazer um hambúrguer, por exemplo, pra criançada, que não gosta muito de comer legumes, verduras, esse é o momento de você ralar uma cenoura, colocar um espinafre picado aqui nessa mistura. Você vai tá enganando a criançada e vai tá deixando seu hambúrguer mais nutritivo. E aí, a gente molda ele, faz uma bolota e aperta. É gostoso ter um hambúrguer alto, né? Pra ele ficar mais suculento. E aí, uma frigideira antiaderente ou uma grelha, o que você preferir, vamos aquecer ela bem e colocar um pouquinho de óleo. Deixa essa frigideira bem quente, e aí a gente começa a selar, a fritar o nosso hambúrguer. Você dá o ponto que você quiser. Mais ou menos, pra ficar ao ponto, mais pra bem passado, a gente deixa uma média de dois minutos de cada lado. Ou um minuto e meio, tá? A gente vai olhando o ponto dele. Também depende um pouco da altura que a gente fizer o hambúrguer. Vou colocar já o primeiro. Tem que fazer o barulhinho. Vamos de dois em dois, tá? Aqui, na dúvida, se você tiver na dúvida sobre o ponto, dá uma viradinha. Ó, perfeito. Formou a casquinha que a gente precisa. Já vou virar. Eu vou pré-aquecer o forno, pra gente poder colocar o hambúrguer pra finalizar com o queijo por cima. Enquanto vão fritando esses dois, vou começar a preparar a maionese. Maionese você pode fazer tradicionalmente num bowl, batendo com o fouet, ou no liquidificador pra ser mais prático. A gente vai fazer duas gemas. Uma dica importante é que o ovo esteja em temperatura ambiente, tá? Uma. Duas. Vou bater a gema com um pouquinho de mostarda de jom. E aí, a gente vai colocar o azeite em fio e aos poucos. Até dar o ponto de maionese. Se você não tiver azeite, você pode usar óleo também. Ela já tá no ponto que eu quero. E eu vou dar uma temperada nela a mais. Vamos colocar uma salsinha. E volta a bater mais um pouquinho, pra misturar essa salsinha. Vou pôr mais um pouquinho. Gente, olha isso. Perfeito. Aqui ó, pra vocês verem o ponto da maionese. Bem cremosa. E vamos provar, né? Coisa boa. Já vou desligar. E vou levar ao forno só pro queijo derreter. Aí, você pega um queijo gostoso que você tiver na geladeira. Pode ser fatiado, pode ser ralado como tá aqui. Põe por cima. Quanto mais queijo, melhor, né? Então, vamos exagerar. Uma dica legal é que eu não deixei muito tempo o hambúrguer na frigideira. A gente deixou ele mais mal passado, pra ele não ressecar muito no forno. O segredo é deixar cinco minutinhos mesmo, deixar o queijo derreter. Mas ele também não pode derreter completamente, né? Tem que ficar suculento. Então, aqui já tá bom. Então, já vamos tirar. O queijo já deu uma derretida. E agora a gente vai montar o nosso hambúrguer. Pão de hambúrguer, ou qualquer outro pão que você preferir, a gente corta. Pegar o maiorzinho aqui. Vamos complementar com a maionese. E aí, atacar. Dá pra ver o ponto? Ela ficou rosinha. Fala de boca cheia, né? Ela ficou rosinha. Tá no ponto perfeito. Eu prefiro assim. Daí cada um dá o seu ponto. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E façam, porque isso aqui vale muito a pena. Tchau, gente. Até a próxima. Muito bom. Tchau, gente.